Bem, essa é a nossa, não sei se você conhece, rosácea. Sim, rosácea em flores de crochê, com folhas em crochê. Essa é a rosácea, se você não conhece, muito prazer. E se é a primeira vez que você está aqui no canal Arte Quiliquina, seja muito bem-vinda. Espero que você goste. Já gostou? Deixa seu joinha que vamos aprender isso hoje. Bora lá? Olá, tudo bem? Eu sou a Keira Oliveira, criadora do canal Arte Quiliquina. Se inscreva no canal e compartilhe o nosso canal Arte Quiliquina. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda aqui ao canal Arte Quiliquina. Hoje, hoje, exatamente hoje, abençoado o dia pra você, tá? Eu desejo tudo de bom na sua vida, mas tudo, tudo, tudo mesmo, tá? Que, olha, não é fácil. A vida não é fácil, eu que o diga, não é fácil mesmo. Mas a gente tem que viver um dia de cada vez. Então, viva o dia de hoje como sendo o último da sua vida. Abrace, ame, beije, passeie, mas com responsabilidade, porque amanhã tem mais. Tá bom? E amanhã tem mais. Se você se inscrever no canal Arte Quiliquina, se inscreva, porque amanhã tem mais. Aqui tem mais de mil vídeos pra você. Você acredita? Pior que tem, hein? Olha, pior que tem. E hoje, nós vamos utilizar uma sobra de linha. Aqui, ó, são peças que eu começo e depois eu não gostei. E aí, aí, eu paro. E aí, a gente vai fazer amostrinhas. E hoje, a gente vai fazer uma rossácea com folhas. Rossácea. Sim mesmo, é isso mesmo. Se você quiser acessar o gráfico, na descrição do vídeo, tá o link do blog, tá? Aí, você clica lá, ou você vai direto no blogspot.com.br, Arte Quiliquina, que você já encontra. Essa é uma linha, dois fios. Então, tô com a agulha aqui, um, sete, cinco. E nós vamos começar já, já. Uhum. Já a fazer correntinhas. Vamos fazer aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Fecho na primeira correntinha, fazendo o círculo. Quilinha, posso fazer o círculo mágico? Claro! Claro que você pode fazer o círculo mágico, pode seguir o Instagram Arte Quiliquina. Segue a gente lá, gente. Eu tô, olha, tô sentindo a sua falta, hein? Todo dia eu tô lá, dando um bom dia pra você, trocando uma ideia, sendo assim. Olha, tá perdendo. Vamos fazer aqui três correntinhas, laçar. E aqui, eu preciso fazer vinte, vinte, isso mesmo. Vinte pontos altos. Estou aqui no terceiro, vou aqui pro quarto. E, o que eu vou fazer? Volto daqui a pouquinho, depois que eu fizer os vinte. Bem, fizemos aqui, então, as vinte correntinhas. Opa! Não! Claro que não. Vamos, fizemos agora os vinte pontos altos. É isso mesmo. Lembrando, hein? Estamos fazendo uma rosácea com folhas, ok? Aqui onde estou, fecho na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Subo três correntinhas, mais três correntinhas. E no mesmo local, eu faço um ponto alto. Laço, aí eu pulo dois pontos altos. Um, dois. Aqui, um ponto alto. Três correntinhas. Laço, aqui, um ponto alto. Laço, faço dois. Pulo dois, né? Na terceira, faço um ponto alto. Três correntinhas. Laço, aqui, um ponto alto. Laço, pulo dois. Aqui, no terceiro, um ponto alto. Três correntinhas. No mesmo local, um ponto alto. Laço, pulo dois. Aqui, um ponto alto. Três correntinhas. Laço, aqui, um ponto alto. Laço, pulo dois. Aqui, um ponto alto. Três correntinhas. Calma que eu vou tirar a mão pra você ver. Eu preciso ter uma base, gente. Calma. Faço aqui, um ponto alto. Laço, um, dois. Aqui, um ponto alto. Três correntinhas. E no mesmo local, um ponto alto. Ah, e tava sentindo a sua falta? Você acredita? Tava mesmo, viu? Então, não saia daqui, não. Fique aqui, se inscreva. Comente. Eu sei que eu tava meio sumidinha, mas agora eu tô de volta a todo vapor, hein? Fazendo coisas simples pra gente ficar aqui quase todo dia juntas. E depois, eu vou fazer aí umas peças bem elaboradas. Porque você merece, tá bom? Então, tá. Feito, venho aqui na terceira correntinha, fecho com um ponto baixíssimo. Dentro do V, que fizemos vários Vzinhos aqui, ó. Tá vendo que tá fechando já? Agora, a gente tem que abrir. Não podemos fechar, não. Porque, desculpa, é uma rosácea. Tipo assim. Então, eu entro aqui dentro, fecho um ponto baixíssimo. Subo três correntinhas. Laço. Faço em cada V, você vai colocar quatro pontos altos. Então, dois, três, mais um, quatro. Faço três correntinhas. Laço no próximo V, quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Faço agora, três correntinhas. Laço. E vou repetir isso em toda a volta. Vamos lá? Feito, então. Na terceira correntinha, venho aqui com um ponto baixíssimo pra finalizar a carreira. Subo três correntinhas. Só que agora, eu vou fazer quatro pontos altos juntos. Então, aqui tá um, dois, seguro, três, seguro, quatro, seguro, puxo tudo. Faço três correntinhas. Laço no espaço um ponto alto. Três correntinhas. Laço no mesmo local um ponto alto. Faço três correntinhas novamente. Laço, venho aqui e faço quatro pontos altos juntos. Um, dois, tudo na agulha, ó. Três, segurando. Quatro. Puxo tudo. Faço três correntinhas. Laço no espaço um ponto alto, três correntinhas. Um ponto alto no mesmo local, mais três correntinhas. E repito essa sequência. Vamos lá? Fazendo aqui nossa última carreira, o último ponto da carreira. Faço aqui três correntinhas. E nos quatro pontos altos juntos, eu venho e fecho o ponto baixíssimo. Subo uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Laço no próximo V. Hum, aqui eu vou colocar quatro pontos altos aqui dentro. Aqui vai ser coração de mãe, viu? Sim, ó. Quatro pontos altos no V. Três correntinhas. Laço no mesmo V. Eu vou fazer mais quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Faço duas correntinhas. Laço. E aqui, no ponto alto junto, eu faço, nos quatro, né? Pontos altos juntos, eu faço um ponto alto. Mais uma vez. Duas correntinhas. Laço. Aqui nesse V, quatro pontos altos juntos. Um, dois, três, quatro. Três correntinhas. E aqui, mais um, dois, opa. Três, quatro. Faço duas correntinhas. Laço. Venho aqui. Faço um ponto alto. Repita essa sequência em toda a volta. Vamos lá? Bem, próxima carreira, faço uma, duas, três correntinhas com ponto baixíssimo. Subo uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Por quê? É três do ponto alto, mais duas no intervalo. Laço. Aqui, eu vou repetir fazendo quatro pontos altos juntos. Um, seguro, dois, seguro, três, seguro, quatro. Seguro, puxo tudo. Faço. Laço agora. E aqui, nesses três correntinhas, eu vou fazer quatro pontos altos. Um. Um, dois, três, quatro. Ficou dessa forma por enquanto. Faço agora três correntinhas. Laço no mesmo local. Mais quatro. Um, dois, três, quatro. E nesses quatro altos, vou fazer quatro pontos altos juntos. Um, seguro. Dois, seguro. Três, seguro. Quatro, seguro. Puxo tudo. Faço duas correntinhas. Em cima do ponto alto, eu faço um ponto alto. Mais duas correntinhas. Olha, parece uma folha mesmo, ó. Por isso, essa sequência aqui, eu vou repetir em todas as outras. Vamos lá? Bem, na próxima carreira, uma, duas, três correntinhas, eu fecho com ponto baixíssimo. Vamos pra próxima? Faço um, dois, três, quatro. Porque é ponto alto duplo. Mais duas correntinhas. Dou duas laçadas. No mesmo local, eu faço um V com ponto alto duplo. O primeiro nunca parece que é V, né? Incrível. Faço aqui duas correntinhas. Laço, pulo esses quatro pontos altos juntos. Vou nesse um, dois, três, quatro. Então, aqui eu faço um ponto alto seguro. Outro ponto alto seguro. Outro ponto alto seguro. E mais um seguro. Puxo tudo. Então, o ponto alto duplo é somente nesse V. Somente faço aqui a laçada e faço quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Faço três correntinhas. Laço. No mesmo local, eu faço um, dois, três, mais um, quatro. Feito isso, eu laço, venho aqui e faço um ponto alto seguro, dois pontos altos seguro, três pontos altos seguro, quatro pontos altos seguro e puxo tudo. Ficando assim. Faço duas correntinhas, duas laçadas. Aqui, um ponto alto duplo. Duas correntinhas, duas laçadas, venho no mesmo local e mais um ponto alto duplo. Faço duas correntinhas, laço e repito essa mesma sequência aqui. Vamos lá? Na penúltima carreira, venho na quarta correntinha e fecho com ponto baixíssimo. Daqui, eu subo um, dois, três, quatro, cinco, seis. Dou duas laçadas. No meio, eu coloco um ponto alto duplo. Duas correntinhas, faço duas laçadas, venho no ponto alto e faço um ponto alto duplo. Então, o três. Um no ponto alto duplo de base, você faz outro em cima, duas correntinhas. No espaço, outro ponto alto duplo, duas correntinhas. E aqui, outro ponto alto duplo, duas correntinhas. Faço aqui mais duas correntinhas. Aí, eu laço, faço aqui, ó, um ponto alto seguro. Outro ponto alto seguro. Outro ponto alto seguro. Outro ponto alto seguro. Tudo junto. Ficou assim. Faço agora três correntinhas. Laço, venho aqui, faço três pontos altos. Um, dois, três. Faço três correntinhas. Laço, venho aqui, faço um ponto alto seguro. Outro ponto alto seguro. Outro ponto alto seguro. Outro ponto alto seguro. Puxo tudo. Faço duas correntinhas. Laço, laço novamente. Venho aqui, um ponto alto seguro. Duas correntinhas. Duas laçadas aqui no espaço. Um ponto alto seguro. Faço, ou faço duas correntinhas. Deixa eu puxar. Duas laçadas. Um ponto alto duplo. Então, você vai repetir essa carreira. E essa é a última. Não. Essa é a penúltima. Vamos à próxima. Rosa, roça, 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 ceia, roça, ceia com folhas. Nós estamos fazendo. Bem, terminado. Faço duas correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Na quarta correntinha, eu faço um ponto baixíssimo. Feito isso, o que que eu vou fazer? Daqui mesmo, tá? Você vai caminhar um ponto baixíssimo na próxima correntinha. E no meio, um ponto baixíssimo. Então, aqui é os três pontos altos duplos, né? Então, aqui onde está, você vai fazer uma, duas, três correntinhas, espaço, ponto baixíssimo. Uma, duas, três correntinhas, próximo, ponto baixíssimo. Um, dois, três, quatro, cinco. Laça. Aqui nesses três pontos altos, você vai fazer ponto alto junto. Um, seguro. Dois, seguro. Três, seguro. Puxo tudo. Mais uma vez. Um, dois, três, quatro, cinco. Venho agora nesse intervalo, pulo esse, vou nesse, e faço um ponto baixíssimo. Melhorou a visão? Três correntinhas, ponto baixíssimo. Três correntinhas, ponto baixíssimo. Três correntinhas. Laço, pulo esse espaço, faço três pontos altos juntos. Um, seguro. Dois, seguro. Três, seguro. Puxo tudo. Um, dois, três, quatro, cinco. Pulo esse espaço, vou nesse, faço ponto baixíssimo. Três correntinhas, ponto baixíssimo. Um, dois, três, ponto baixíssimo. Um, dois, três, ponto baixíssimo. E assim, eu vou fazer em toda a minha volta. Vamos lá? Se você achar que tá puxado, aqui em vez de cinco, você faz seis. E aqui em vez de três, você faz quatro. Vamos lá. Olá! E aí, o que você gostou? O nome é um pouco complicado, né? Rosácea com folhas. Mas, em si, esse motivo, essa toalhinha, você pode fazer aí um porta-copo, não é tão difícil assim. Então, o que eu quero que você faça? Coloque nos comentários. É fácil? Foi fácil ou foi difícil? Qual foi o problema? Vou tentar te ajudar, tá bom? Então, bora. Compartilhe bênçãos, divulgue o canal Arte Glicina. Se inscreva no canal, que eu quero ver você aqui no próximo vídeo. Não esqueça o joinha. Tchau! Olá, tudo bem? Eu sou a Kênia Oliveira, que é do canal Arte Glicina. Se inscreva no canal Arte Glicina. E se inscreva no canal Arte Glicina.